Fala galera do canal, aqui quem fala é o Tornçol, hoje tem um novo vídeo pra vocês, estamos continuando nossa série de fazer música, criação de música E hoje eu vou estar falando de uma coisa que, deixa eu só pedir uma mensagem, mas deixa eu falar Eu vou estar falando sobre criação de melodias, basses, chords, plugs, pads, seja lá o que for Vou estar ensinando tudo, vou tentar fazer em 5 ou 6 vídeos, não prometo nada Cada mensagem que eu recebo do meu telefone, chega até aquela tremida Então gente, eu fiz um pouco de aula de piano muitos e muitos anos atrás, mas eu não me lembro de nada, vou ser bem honesto E como é que eu escrevo as minhas músicas hoje em dia, quando eu escrevo, sabe, escrevo as minhas melodias É muito simples, eu uso, eu vou aí no Google, G Major Scale, sei lá, seja lá qual for a escala que eu quero usar o tom Vou no piano Mas eu não vou estar usando o piano E aí a gente vai tocando É simples coisa, a gente vai tocando Deixa eu só, eu não gostaria de usar o piano nesse vídeo É exatamente isso, a gente vai testando até a gente achar E eu vou estar ensinando as minhas dicas, minhas técnicas de como é que eu, sabe, como é que eu chego na conclusão Deixa eu só botar o cronômetro aqui Se não esse vídeo vai meia hora, vinte minutos Eu quero ir, o ponto dessa série é ser rápido Tá bom, então Tá, tá baixado Tá, vou estar aqui no meu FL Studio, né, bem básico Vou estar trazendo os pianos pra cá Sabe, vamos lá Eu tô trazendo só os pianos, não tá fazendo nada de mais Vou trazer uns três pianos aqui E o que eu gosto de fazer Eu gosto de trabalhar parte por parte Imagina que a gente tenha uma nota drone Isso é uma coisa que eu vou ensinar pra vocês na hora de a gente escrever uma melodia Eu vou estar escrevendo melodias extremamente simples aqui Mas é só pra vocês aprenderem E vocês pegam o jeito Eu vou passar umas dicas aqui pra vocês Tá, vamos lá Então, primeiramente vamos criar Acords Bass Chords Acords Deixa eu dar um vermelho aqui Bass Vou dar um amarelinho Só pra a gente não se confundir Eu gosto de manter todo o meu projeto organizado quando eu tô escrevendo E cara, o legal de escrever música, assim, pra mim É que uma vez que eu escrevo os acordes O resto da música tá feita O bass, os plugs Os pads Pads Acho que eu não sei dos pads aqui Vai tudo derivado dos chords, né Então Vamos lá Deixa eu só dar um botão meio grosso aqui Beleza, então Já que a gente tá tudo aqui Vamos começar com os chords E eu vou começar com um pianinho aqui bem básico Não sei Vamos ver alguma coisa bem simples De a gente escrever Ah, vamos começar com isso Bem simples Beleza, então E aí Amém. Amém. E o que a gente sempre procura fazer, ainda bem que eu já cheguei nessa parte do exemplo, né? Porque a gente vai testando, a gente escuta, a gente conhece, a gente respeita nossos tons e a gente vai escutando. Imagina que a música, uma melodia, seja nada mais do que uma repetição de sons. Então eu começo aqui desse jeito e eu posso inventar o que eu quiser aqui no segundo e no terceiro tempo, mas no quarto eu quero voltar alguma coisa que case com o primeiro. Então eu posso muito bem, se eu fosse uma pessoa muito folgada, fazer isso. Mas eu não sou, então a gente pode ser um pouquinho criativo. Eu não quero fugir tanto ao ponto dessa última nota quando eu for casar de volta com D, não seja algo tão grande. Então eu vou fazer isso aqui assim. Aqui não é uma coisa mais fechada, então acho que eu posso fazer isso aqui. Eu vou colocar esse chassi. Eu vou usar isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Foi, temos aqui nossos acordes, bem simples na real, deixa eu mudar a sítica aqui, 126 pode ser, nossos acordes já estão feitos, é uma coisa bem simples, extremamente simples, se eu fosse tirar um pads daqui, um pads normalmente que eu gosto de fazer com os pads, é assim, como é que eu escrevo os meus pads, quer saber, pads é o próximo vídeo, estou banhando aqui, suave, aí a gente pode decidir incrementar isso aqui um pouquinho, já que isso aqui a gente tem uma base, a gente pode começar a inventar as coisas aqui em cima, respeitando, respeitando o tom, G, vamos lá, vou começar aqui, uma dica muito legal que eu posso fazer é uma coisa chamada triplets, que é nada mais do que isso aqui, Esse aqui eu vou escrevendo, daí a gente cai um pouquinho, pode ser de volta, não, quer saber, se a gente não subir isso aqui mais, a gente pode cair de volta para o A, e novamente que é um pouco mais, Eu vou fazer isso aqui, tá, esse aqui não combinou tão bem, também ficou muito repetitivo, Vou fazer isso aqui, um pouco mais longo, Vou ficar usando aqui de leitinho, vou fazer um double aqui, Vamos lá, 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 vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse aqui mesmo esticado até aqui E esse aqui normal assim Eu tava escutando um pouco de crackling aqui no headphone Mas acho que eu vou deixar esse aqui normal Tirando isso aí a gente já tem nossos acordes feitos E a gente pode começar a criar, a inventar Brincadeiras, assim Sabe, a gente pode fazer tudo isso aqui dentro E eu tô fazendo uma coisa relativamente simples aqui Pra vocês entenderem como é que é Sempre respeitando as casas Sempre respeitando o tempo, o tom E essa coisa que eu falei do triplet Nada mais é do que quem já escutou Meus basses Eu sempre faço uns basses assim Depois eu vou inventando Seja lá o que eu quiser fazer, sabe Tipo mais E aí a gente vai criando aqui de cima Mas então gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Assim que vocês escrevem a melodia Vamos ao primordial dela Você vai criando, você vai inventando Mas fique escutando um milhão de vezes Até você achar alguma coisa que você goste E achar alguma coisa que combine Tem que combinar acima de tudo Você não quer produzir uma música no tom Na escala errada Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E aí